O que é a filosofia? A experiência dos conceitos podia estar enraizado na sua experiência subjetiva de forma tal que não se tratava simplesmente de constituir um horizonte de pesquisa e de saber. Era muito uma questão de organizar uma experiência de modo de vida. Eu acho que ele conseguia realizar isso de uma maneira muito impressionante. O que é a filosofia? 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 A filosofia? O que é a filosofia? A filosofia? A filosofia? O que é a filosofia? Ou seja, eu diria que isso é só um sintoma muito ilustrativo Dessa generalização de uma técnica de governo Do qual a universidade não poderia sair em colome Agora, eu diria que a universidade tem no seu interior Um sistema de tensões muito forte E talvez de todas as instituições de reprodução Das nossas formas de vida Ela é aquela que guardou de maneira mais evidente Esse sistema de tensões Ela é ultrapassada por processos contraditórios E é por isso que ela é o local privilegiado dessas explosões Das contradições da vida social Então você tem, de fato, uma reconstituição Uma recondução bruta dela a essa forma Eu diria, essa forma da estrutura empresarial Com a sua lógica muito clara Com a sua limitação de pesquisas, inclusive Por exemplo, não é por outra razão que você vê Como em vários departamentos você vai bloqueando mesmo A possibilidade mesmo de discussão A respeito daquilo que aparece como horizonte do saber As apartamentos de economia são muito claras nesse sentido Eu lembro, por exemplo, de manifestações em Harvard Em 2008, 2009, dos estudantes falando que eles queriam estudar Novos modelos de desenvolvimento econômico Porque, afinal de contas, talvez fosse uma questão de colocar Um conjunto mais amplo de possibilidades sobre a mesa No interior do processo de formação Ou seja, você tem essa dinâmica Que aparece, eu diria, mais uma vez De uma maneira muito evidente Nos embates internos da universidade Eu acho que quando o Bento Prado Ele fala, olha, em 68 Alguma coisa termina Eu diria, termina o consenso Termina esse consenso de que todos nós temos uma ideia Mais ou menos partilhada do que deve ser a universidade Seja você liberal Seja você alguém ligado à esquerda A universidade, então, ela vai ser intocada Porque isso foi um pouco Devemos dizer, a própria história da Universidade de São Paulo Se você pensar, o que foi a Universidade de São Paulo? A Universidade de São Paulo foi um experimento De reconstituição da hegemonia paulista perdida Na década de 30 Então, foi um dos raríssimos momentos De sagacidade da elite paulista Que foi falar, não, peraí Nós perdemos o controle político do país Mas a gente tem condição de estabelecer O controle da produção de ideias Através da consolidação de um núcleo De pensamento forte para a formação das nossas elites O que acontece a partir dos anos 50 Esse núcleo vai saindo um pouco Dessa função Vai se transformando no espaço fundamental De crítica social no Brasil Quer dizer, que tinha sido E esse é o grande paradoxo do processo Ele tinha sido pago pelo dinheiro da elite paulista Só que durante muito tempo Esse desconforto foi gerenciado Porque, afinal de contas, era a universidade A universidade é o espaço da pluralidade Ela devia ser respeitada E coisas desse sentido Então foi isso que permitiu, por exemplo Um departamento como o nosso Só que em 68 esse acordo se quebra E se quebra de uma maneira clara Então começa esse processo Que hoje nós vivenciamos De uma maneira muito, muito forte Que é o maior O maior contraponto A universidade hoje É a elite que a produziu No caso da Universidade de São Paulo Isso ainda é mais evidente Quer dizer, quem tem mais Mais ódio em relação A Universidade de São Paulo É a elite que produziu a universidade Para os seus alunos O Bento Prado representou Dois Dois coisas muito claras A primeira Era a possibilidade da filosofia Se confrontar com seus exteriores Dela não ser simplesmente Reprodução maquínica dos seus próprios textos Dela poder realmente Se apropriar De toda matéria que lhe parece estranha Como por exemplo A psicanálise Como por exemplo A literatura Que são só dois setores Que de uma certa maneira O Bento foi uma das pessoas Que inaugurou Esse tipo de pesquisa Entre nós Filosofia da psicanálise Filosofia da literatura Ela podia Ele e outros Mas ele tem um lugar Muito importante Dentro disso Quer dizer Essa maneira de mostrar Que a filosofia Ela pode se assumir Como um discurso vazio Ela é um discurso vazio Não porque ela não tem Ela não tem nenhum interesse Mas é porque ela não tem Nenhum objeto que lhe seja próprio Todos os seus objetos Vêm do exterior Se você pensar bem Por exemplo É impossível você fazer estética Sem ter um conhecimento profundo De crítica de arte É impossível você fazer Filosofia política Sem ter um conhecimento profundo De ciência política É impossível você fazer Metafísica Ontologia Sem ter um conhecimento profundo De lógica É impossível você ter Uma reflexão sobre epistemologia Sem conhecer de maneira Absolutamente sistemática Uma ciência Ao menos Então essa característica Muito própria da filosofia De ter essa Exterioridade A ser confrontada A todo momento Era algo que Ficava muito claro Num tipo de produção Que o Bento Era um dos pouquíssimos Da sua geração Que permitiu Que davam essa possibilidade Para os seus alunos Então isso é por um lado Por outro lado Ele representava Um tipo de Sensibilidade política Que é muito mais Do que de fato De um ativismo político Ele nunca foi um ativista No sentido forte do termo Como outros da sua geração Foram Com todos os méritos Que esse ativismo Ele deve ser Ele 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 tem o seu direito Mas no entanto Eu diria que Ele tinha um tipo De sensibilidade Que lhe era muito próprio Que demonstrava Como havia Certas circunstâncias Onde o gesto Fala mais Do que Do que os discursos A capacidade de se deixar tocar A capacidade de se deixar Envolver Era um elemento fundamental Por exemplo Ele foi um dos pouquíssimos Professores Que de fato Foram expulsos Da Universidade de São Paulo Sendo que era Um dos poucos Que não tinha Militância Organizada Não estava participando De nenhuma De nenhuma organização Nada parecido Mas isso aconteceu Porque havia uma aluna Que estava No limite De ser Alvo da repressão E ele incorporou A aluna No quadro de docentes Isso Ele provocou Afastamento Acho que era muito Típico dele Uma situação Limite Ela exige Um engajamento Ele tinha uma noção Isso sempre achei Uma coisa muito impressionante Ele tinha uma noção Muito clara Do que é engajamento Em relação a certas Situações Para além do cálculo De estratégia Do cálculo tático Do que se deve fazer Em tal situação Ou outra Ele tinha uma noção Do insuportável Que acho que é um elemento Fundamental Para a experiência política Porque a experiência política É uma definição Do que é inegociável Do campo do inegociável Não é a arte da negociação Ao contrário É a definição Do que é inegociável E isso ele tinha De um andar muito claro É um sismógrafo Da deterioração Da deterioração Do vínculo social E não só um sismógrafo Quer dizer Ele é alguém que sempre lembrou De uma maneira ou de outra É necessário se engajar Quando as placas tectônicas Elas saem do seu lugar Claro aberta A sessão solene Do congresso nacional Destinada a receber O compromisso Constitucional E dar posse Ao senhor Michel Temer No cargo De presidente Da república As vezes penso Quão imenso é o mundo A girar Pra lá e pra cá Que medo que dá Um sentimento Tão intenso Do tempo e o vento Soltar De dentro Dos mistérios Do céu e do mar Às vezes penso Me confio Tão intenso Do tempo e o vento